Vamos lá, nosso último vídeo da série, aqui da nossa visita no grupo RIMA Motorave. Bloco rústico, sem usinagem. A gente vai mostrar para vocês, passo a passo, o que vai ser feito para ele terminar dessa maneira aqui. Vocês são nossos convidados a partir de agora. Depois de conhecermos todo o processo de fundição sob pressão, fomos convidados a conhecer o galpão, onde são feitos exclusivamente todos os procedimentos de usinagem e acabamento do bloco AS41. Assim que o bloco sai da fundição, o primeiro passo é o faceamento, que é feito nessa máquina, apelidada de roda gigante. É uma máquina fabricada nos anos 50 na Alemanha e foi usada por muitas décadas na Volkswagen e a partir dos anos 2000 na RIMA. E a partir dos anos 50 na RIMA. E a partir dos anos 50 na RIMA. E a partir dos anos 50 na RIMA. Essa lixadeira dá o acabamento final no serviço do faceamento. E a partir dos anos 50 na RIMA. E a partir dos anos 50 na RIMA. E a partir dos anos 50 na RIMA. Agora os blocos passam por uma série de estações de usinagem CNC, onde são feitos os furos de lubrificação, assentamento das camisas, rebaixo das arruelas dos prisioneiros, entre outros procedimentos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Esse equipamento faz a série das capas de tucho, notem o ângulo de cada uma das ferramentas. Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Nessa etapa, duas metades do bloco são unidas para sempre e cada metade é numerada. Com as metades unidas, todas as usinagens comuns podem ser feitas, como o alojamento da bomba de óleo, a abertura do cárter e finalmente os mancais do virabrequim e do comando e retentor, além do encaixe do bloco na caixa de câmbio. Aqui a gente coloca a ponta, ó, sabe? Ela vai introduzir aqui pra chegar na vacação e a gente vai parar. Aí a duas puxa grandes e a proibida, elas vão cola, um pouquinho de cola. Só elas, só elas. Na bancada de montagem final, são feitos todos os helicóis, instalados todos os selos e bujões. E aí 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 Tchau. 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 Nessa etapa do processo é feito um teste de estanqueidade, onde é verificado se existe algum vazamento nas galerias de óleo ou nos bujões. Tchau. 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 e coisas desse estilo, de controles de qualidade do bloco, que realmente é o melhor bloco que existe. Com certeza. Bom, eu queria deixar claro para o pessoal que está assistindo, a gente acompanhou, mostramos a saga desde a Dolomita até a finalização do bloco. A Motorave tem esses blocos à pronta entrega, à disposição de quem quiser, o contato para adquirir diretamente com eles, vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. Se você tiver uma carcaça antiga e ela precisar de uma série de usinagens, às vezes embuchamento aqui no mancal principal, às vezes trocar, tirar o retentor ali, soldar um inserto para poder usar um óculos standard novamente, trocar as 16 buchas da carcaça para poder usar um prisioneiro de 8mm, fazer o alinhamento do centro, muito provavelmente o custo disso vai, eu não vou dizer que vai igualar com o da carcaça, com o do bloco, mas muito provavelmente com um pequeno acréscimo ali você consegue adquirir um bloco novo e de qualidade inigualável em relação a uma peça cansada e usinada, você vai ter motor por muitos milhares de quilômetros com muita tranquilidade. e com certeza é a verdade. Está certo. Seu Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que te agradecemos muito por ter vindo até aí. Está jóia. E a gente está sempre à disposição para qualquer coisa, se a gente puder esclarecer algum assunto, seja para o Grupo Rima, para a Motorave ou para alguém que tenha assistido vídeo e tenha dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente com certeza vai ajudar. Lembrando que você pode ter o bloco que eu usei no Fuscat agora, comprando diretamente do fabricante da Motorave. Está jóia? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.